Eu trabalho na BIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que é uma organização, uma das mais antigas do campo de HIV AIDS, e que coordena o Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual, que é um dos grupos da Rebripe, atuante desde 2003 já, no tema do acesso a medicamentos, especialmente. E aí é interessante a gente refletir um pouco, antes de entrar em OMC, por que é tão importante a mobilização em torno da AIDS? Para discutir patente de medicamento, OMC, o que a AIDS traz de diferente? Acho que várias coisas, mas, em especial, se a gente pensar, a AIDS foi um choque para a humanidade, porque a gente estava em plena euforia da globalização, em pleno triunfo do neoliberalismo, e a AIDS trouxe uma experiência quase medieval de doença, pessoas morrendo aos milhares, uma coisa que o mundo não estava mais acostumado a ver, uma epidemia dessa escala, uma brutalidade tão forte. E, apesar disso, a resposta da comunidade científica, dos governos e de vários outros atores foi muito devagar, foi muito lenta, até nos países ricos. Então, a mobilização que surgiu em torno da AIDS, ela, desde o início, esteve muito conectada com a luta por tratamento, porque tratamento não era nem pensado como uma questão de cura ou não cura, era pensado como uma questão de sobrevivência, como sobreviver a pior epidemia que a humanidade já enfrentou. Então, as primeiras iniciativas de mobilização foram muito de tentar acelerar a pesquisa, a forma como a gente tinha uma resposta à altura do problema. E, a partir do momento que foram conquistados, novos medicamentos foram aparecendo, a discussão começou a virar para o lado de como é que, no mundo, esses tratamentos são distribuídos. Como é que eles são distribuídos de forma equitativa ou não? Todos os países têm acesso igual ou não? E, óbvio, a constatação era de que não, de que nos países ricos as pessoas conseguiam ser tratadas e, nos países pobres, inclusive, onde a epidemia era mais grave, as pessoas ficavam sem acesso. Então, tinha uma linha, realmente, que dividiu o mundo entre quem podia viver e quem ia morrer, numa época em que você já podia tratar a AIDS como uma condição crônica, praticamente, que foi a partir de 1996. Então, começou a se perceber que o regime internacional, as regras internacionais de propriedade intelectual é que estavam desenhando essa linha, é que estavam fazendo essa separação entre quem ia viver e quem ia morrer. Então, por isso que esse tema começou a entrar na agenda dos movimentos de AIDS, especialmente, e de saúde como um todo, né? Porque o que estava em questão era não só a sobrevivência de populações inteiras, mas também o próprio fundamento dessas regras, né? Porque foram regras que foram criadas, a princípio, para distribuir o conhecimento científico, para, enfim, gerar difusão de conhecimentos, e isso não estava nem de perto acontecendo, né? Acontecia o contrário, acontecia controle do conhecimento, os medicamentos não poderiam ser produzidos em versões genéricas nos países onde eles eram mais necessários. Tinha uma série de táticas que usavam as regras da OMC para bloquear, não para fazer o conhecimento circular. Então, por isso que isso começou a ser um tema de debate, de mobilização, né? E se a gente olhar, justo na criação da OMC, um dos acordos é o Acordo TRIPS, que é o Acordo de Propriedade Intelectual, e o que ele trouxe, de novo, foi a obrigação de todos os países em relação ao reconhecimento de patentes para todos os campos, né? Porque antes, cada país poderia escolher, né? Por exemplo, o Brasil considerava que alimentação e saúde eram campos sociais que não poderiam ser, por exemplo, alvo das políticas relacionadas ao patenteamento. Então, até 96, o Brasil não reconhecia patentes nem para medicamentos nem para alimentos. Era possível você ter esse tipo de autonomia, né? Mas, a partir da assinatura do Acordo TRIPS, todos os países ficaram obrigados a reconhecer patentes para todos os campos tecnológicos, né? Você não poderia mais excluir uma área que você considerasse mais importante ou mais sensível. Então, ou era isso ou era não entrar na OMC, né? Então, para a maioria dos países que tinham aí os interesses na agricultura e nas outras áreas, não tinha muita opção. Você tinha que assinar ou era tudo ou nada, né? Então, já tinha ali uma preocupação o que ia acontecer com a saúde, a partir do momento que você assinasse isso, mas não havia muita opção. O máximo que os países como o Brasil, o Índia, a África do Sul conseguiram fazer foi negociar algumas... flexibilidades, algumas regras que poderiam, talvez, ser usadas para defender a saúde. Mais óbvio que, assim que esse acordo entrou em vigor, o que a gente viu foi justamente crise de acesso a medicamentos, né? Começou com a AIDS, mas hoje a gente vê com câncer, com hepatite, qualquer... De tempos em tempos, a gente vê uma nova doença em que as pessoas não conseguem pagar pelo tratamento, em que a pesquisa não tem a ver com a necessidade da maior parte da população, várias distorções que vão acontecendo, porque o que o Acordo TRIPS fez, na verdade, foi aumentar a quantidade de pedidos de patentes, mas ele não aumentou a pesquisa, não aumentou o conhecimento que está em circulação. Ele limitou o conhecimento e deu aí uma grande alavanca de acumulação financeira para as empresas farmacêuticas. E, só para também tentar dar uma breve noção, assim, do que é patente, né? Como é que funciona? É um instrumento comercial que, em tese, é uma troca entre o público e o privado, né? Ou seja, tem um ator privado que desenvolveu algum conhecimento relevante e ele vai revelar aquele conhecimento para o mundo ou para a sociedade. Ao fazer isso, ele recebe um benefício, que é um monopólio, que significa que durante 20 anos só aquele ator privado pode comercializar ou trabalhar em cima daquele conhecimento. Mas, depois de 20 anos, aquilo fica aberto para todo mundo, para qualquer empresa, para qualquer pesquisador. Essa seria a lógica de que você recompensa quem investe em inovação durante um tempo e, depois, aquele conhecimento vai vindo para as pessoas. Só que, na prática, não é isso que a gente vê, né? A gente vê que o sistema, ele começou a ser usado de uma forma distorcida, porque as empresas começam a acumular pedidos de patente, então, nunca acaba esses 20 anos, né? Porque, quando acaba 20 anos, começam outros 20 anos e depois mais outros. Então, aqueles conhecimentos, por exemplo, tem medicamentos que foram desenvolvidos nos anos 60 e até hoje estão patenteados, porque dá para usar o sistema de uma forma que você vai toda hora... A Siri está aqui participando. Então, na prática, ele não funciona como deveria, e a consequência disso é justamente as pessoas ficarem com dificuldade, porque, nesse período de monopólio, a empresa pode cobrar o preço que quiser. E com medicamento, não é que nem com um iPhone, né? Que se está muito caro, você simplesmente não compra. O medicamento não funciona bem assim. Se está muito caro, você vai vender sua casa, você vai vender seu carro, você vai pedir dinheiro emprestado e você vai comprar aquilo, se é a sua única chance de sobreviver. Então, a gente está numa armadilha muito grande, né? Por conta do acordo TRIPS. O esforço tem sido muito, inclusive dentro da OMC, de questionar esses impactos sociais, porque eles são evidentes. E talvez o maior avanço que tenha acontecido nesse sentido tenha sido na reunião ministerial da OMC em Doha, em 2001. E é interessante porque, em 99, em Seattle, quando foi criada a OMC, já havia uma tentativa de pautar esse tema do acesso a medicamentos, de como que as regras ali da OMC estavam afetando populações inteiras, mas não teve repercussão nenhuma. Ali em Seattle, todos os esforços foram... A imprensa não se interessava, os governos não se interessavam. E em 2001, em Doha, dois anos depois, foi completamente diferente, né? Esse tema ganhou um destaque absoluto. Tem uma declaração específica sobre esse assunto que saiu dessa reunião. E aí a gente se pergunta, o que aconteceu em dois anos, né? Que mudou tanto o debate internacional. Primeiro, foi uma mobilização muito forte, né? De comunidades afetadas, especialmente no Brasil, na Índia, na África do Sul e na Tailândia. Teve um movimento global pelo acesso a medicamentos que se fortaleceu muito nessa época. Então, tiveram ações nesses quatro países, assim, que foram muito emblemáticas. No Brasil, por exemplo, o que aconteceu foi que os Estados Unidos estavam se queixando de uma flexibilidade que o Brasil adotou para defender a saúde pública, né? Em caso de um patenteamento excessivo, o Brasil tinha uma regra que permitia ali alguma manobra para o governo para tentar ter genéricos e tentar baixar os preços. Os Estados Unidos não concordou com essa medida que estava na lei brasileira, questionou isso na OMC. E aí, teve uma grande mobilização aqui em frente aos consulados americanos, reuniões com as representações americanas para os Estados Unidos abandonar essa queixa. E assim foi feito, né? Isso foi bem em 2001, bem próximo da reunião da OMC. Mas, fora isso, teve o caso da África do Sul, que talvez tenha sido o mais marcante, né? Que 40 empresas farmacêuticas decidiram processar o Nelson Mandela, porque ele também tentou mexer na lei da África do Sul para poder comprar genérico e poder tratar a AIDS lá, que a África do Sul era o país, ainda é hoje, né? Mas, na época, era o pior, o país mais afetado pela AIDS. E ele tentou fazer alguma coisa para poder oferecer medicamento para a população e foi processado na Suprema Corte por 40 empresas farmacêuticas. E esse caso ganhou uma repercussão na imprensa que foi uma reviravolta, né? Porque era o país mais afetado, o presidente mais popular da história, né? Então, assim, aí você realmente tinha ali todos os personagens que ilustravam, né, esse problema do acesso a medicamentos. Então, foi uma enxurrada de notícias e petições e tudo. Então, as empresas também, em 2001, mais ou menos, decidiram abandonar o caso. Então, quando chegou na reunião de Doha, os países estavam muito fortalecidos para dizer, olha, esse acordo TRIPS não pode impedir que se tomem medidas em defesa da saúde, né? Então, é muito interessante porque o texto dessa declaração de Doha fala defendemos que os países tomem as medidas necessárias para garantir tratamento para todos. E esse slogan, tratamento para todos, era justamente o slogan dos movimentos sociais, né? Era justamente essa percepção. Bom, nos Estados Unidos as pessoas conseguem se tratar e na África do Sul todo mundo morre. O preço que é cobrado lá é o mesmo preço cobrado aqui. Então, a gente quer tratamento para todos, né? Era um movimento de solidariedade internacional. Era de dizer, bom, a gente não vai parar, a gente não vai sair das ruas até que todo mundo em todos os países possa ter acesso a isso. Então, esse era o slogan principal e ele foi incorporado na declaração no mais alto nível da OMC. De lá para cá, claro, isso ajudou muito em garantir acesso a medicamentos em alguma medida, mas o que a gente vê ainda hoje é uma pressão muito grande nos países que tentam tomar alguma iniciativa, né? Qualquer país que sinaliza a intenção, por exemplo, de quebrar uma patente ou de oferecer genéricos sofre uma pressão absurda, né? Um caso talvez mais recente tenha sido da Colômbia, que eles estão com muita dificuldade de oferecer um tratamento de câncer para a leucemia e aí tomaram todas as medidas para comprar genérico, para quebrar a patente e aí a ameaça que os Estados Unidos fez foi de cortar o financiamento para o processo de paz da Colômbia, se eles seguissem adiante, né? Então, você vê que uma discussão na área da saúde desdobrou para uma discussão de segurança pública, né? Porque realmente é... Então, assim, a gente tem essa contradição de que tem um reconhecimento de que os países devem defender a saúde, mas os que tentam fazer isso são alvo de pressões e questionamentos muito sérios. Então, na próxima reunião agora da OMC, esses temas todos devem aparecer de alguma forma, porque o que a gente teve de mais recente também foi um relatório convocado pelo secretário-geral da ONU, né? Isso nunca tinha acontecido antes, ele decidiu em 2015 e o relatório foi lançado em 2016 trazer o tema do acesso a medicamentos para o mais alto nível da ONU. E aí foi feito um relatório bastante interessante, porque o ponto de partida dele é a incompatibilidade entre regras de propriedade intelectual e o direito à saúde. É uma coisa que a gente já diz há muitos anos, mas, enfim, quanto mais reconhecimento disso, melhor. Então, ele faz várias recomendações, inclusive de que essas pressões, por exemplo, que os países sofrem, sejam denunciadas na OMC, que tem algumas estratégias para que a gente saia um pouco desse... dessa armadilha em que a gente está. E tem outros temas também que, nessa ministerial, como o Adhemar falou, tem um tema ali que é um pouco oculto, assim, não é discutido muito, mas que está ganhando força, que é o fato de que, em vários outros temas, os países têm o direito de acionar um ao outro na OMC por violações a investimentos, mesmo se aquela, enfim, por exemplo, se o Brasil quebrar uma patente, né, de um medicamento. E isso não é uma violação do Acordo TRIPS. O Acordo TRIPS permite que isso seja feito. O que os países agora estão querendo, Estados Unidos, principalmente Suíça, é que mesmo coisas que não violam o Acordo TRIPS possam gerar uma queixa, que os Estados Unidos possam se queixar do Brasil, por exemplo, por uma quebra de patente, mesmo isso não violando o Acordo TRIPS. Até o momento, a gente tem uma exclusão. Você não pode fazer esse tipo de queixa em relação à propriedade intelectual. Mas tem expectativas de que, nessa reunião ministerial, isso talvez seja rompido, né, porque é sempre de dois em dois anos, vai ser se estendendo, vamos manter essa moratória, mas agora não se sabe muito bem, o prazo de dois anos está encerrando e a gente não sabe se vai ter um novo prazo de dois anos. Então, a OMC continua sendo relevante, né, para a gente ver como é que o Acordo TRIPS continua sendo expandido ou como é que os países ficam cada vez mais amarrados para defender a saúde e, além disso, o que o painel da ONU que eu citei também traz e o que para a gente talvez interesse ainda mais é a gente discutir uma alternativa, né, como é que a gente foge dessa armadilha, como é que a gente tem um modelo de desenvolver medicamentos e pesquisa que não dependa de patentes, né, e já tem exemplos, já tem iniciativas nessa direção, óbvio que com muita resistência, mas esse próprio painel recomendou isso, né, então já é uma força maior e isso talvez não seja na OMC que a gente vai disputar, isso é uma coisa muito mais para outros espaços, mas é um alento, né, uma luz no fim do túnel saber que tem também uma percepção de, olha, esse modelo ele gera cada vez mais exclusão, cada vez mais mortes e talvez isso seja incontornável, né, o que a gente está percebendo é que violação de direitos humanos e do direito à saúde é inerente ao funcionamento do sistema de patentes, não tem como, dá para minimizar, dá para questionar, dá para denunciar, mas não dá para eliminar, então você realmente precisa de uma alternativa, né, e acho que um pouco a proposta aqui também é a gente pensar o que de urgente a gente precisa tratar na OMC, mas sem perder de vista alternativas e propostas pelos povos, né, como é que a gente pensa uma coisa mais equilibrada e mais sustentável, então na área de medicamentos a gente faz essa discussão também. Acho que era isso, enfim, talvez tenha atropelado um ponto ou outro, mas acho que em linhas gerais acho que era isso. Obrigado. Obrigado.